Olá, internautas AS News, hoje nós temos o prazer de entrevistar a advogada da sua cabana Renata Macedo Rangel, ela que atua na cidade já há 18 anos no direito, especialista em assessoria jurídica para as empresas e hoje nós vamos abordar vários assuntos, entre eles os profissionais do direito que estão acompanhando e atuando nesse período de um ano da reforma trabalhista, direito virtual, algo bastante novo em termos de normas e reglamentações jurídicas essenciais hoje para as empresas também não terem problemas envolvendo a sua marca e até mesmo os seus profissionais. Muito obrigado, doutora Renata, por ter recebido. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, Renata, é um prazer estar no seu programa e poder contribuir um pouquinho para a sociedade, com o nosso trabalho. Bom, como que você está analisando esse um ano da reforma trabalhista, o que já dá para concluir até agora com as mudanças que aconteceram? A gente, a reforma trabalhista, ela ainda é um bebê, né, a gente tem apenas um ano. E nesse um ano, nós estudamos muito, os profissionais de direitos, magistrados, servidores, advogados, a gente tirou o primeiro ano para estudar, para voltar aos bancos da faculdade, assistir muita palestra, participar de cursos, porque estamos aprendendo juntos. No congresso mesmo do TRT15, o ano passado, todos os palestrantes falaram que estávamos além para aprender juntos, né. Então, foi um ano de aprendizado, ainda está sendo, porque a justiça, até que ela caminhe com uma sentença, com uma jurisprudência, ela caminha com um certo tempo, com uma certa demora. Então, até que a jurisprudência se forme, principalmente no TST, isso vai levar um tempo, né. Os juízes de primeiro grau, o tribunal de segundo grau, o Sorocaba, que faz parte da 15ª região, já tem emitido seus pareceres, suas decisões, de acordo com a nova lei. Mas ainda é muito recente para a gente poder concluir o que vai prevalecer, o que não vai prevalecer. Nesse primeiro ano, nós temos alguns pontos principais, que foi discussão de muito fórum, é objeto de algumas ações no STF, inclusive, nós temos a questão do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. O ano passado, o STF declarou que é constitucional, né. Então, isso houve uma consequência bastante drástica para os sindicatos, para o caixa dos sindicatos, né. Então, hoje, aqueles sindicatos que realmente trabalham, se empenham em favor do trabalhador, eles estão encontrando outras saídas para se manter ativos. Nós temos também a questão da condenação do reclamante nas ações trabalhistas, o que antes não havia, era a eventual condenação no pagamento dos honorários advocatícios e periciais e também das custas. Antes da reforma, essas condenações não existiam. Então, o reclamante entrava com uma declaração de insuficiência, de pobreza, que não poderia acar com os custos da ação, e o juiz já, então, isentava de todos esses pagamentos. Com a reforma, isso mudou. Então, inclusive, essa questão foi um dos pontos primordiais para a redução de novas ações trabalhistas na justiça do trabalho. Nós temos uma pesquisa do TST, no site do TST, que um mês antes da reforma, foram distribuídas inúmeras milhares de ações trabalhistas. E já no mês da reforma, após a reforma, houve uma drástica redução nessa distribuição de ação. Justamente, considerando o risco do trabalhador ter que pagar os honorários advocatícios e as custas da ação, numa eventual perda da ação. E as empresas, como elas ficam nesse processo? Porque surgem muito mais dúvidas e as chances de uma empresa cometer um erro e ter um problema jurídico sério, e até uma dívida milionária, seja com a União, Estado Municipal ou com o profissional Instagram. Isso. Imagina, se para nós profissionais de direito tivemos que estudar, e ainda estamos estudando, as doutrinas são recentes, a gente compra os livros, os códigos novos, mas não basta. A gente precisa entrar num fórum de discussão. Se para nós, a gente precisa estudar com muito cuidado para orientar o cliente, mas ainda a empresa, ela não pode por si só tomar uma decisão sem esse cuidado da assessoria, porque é tudo muito novo. Então, para ela não correr o risco de uma condenação, de um processo administrativo de fiscalização no Ministério do Trabalho, é importante que sempre ela esteja respaldada por uma assessoria jurídica preventiva. Então, o que eu posso fazer? O que mudou com a lei que antes eu fazia, que hoje eu não posso fazer? Ou que antes eu não podia fazer e hoje eu posso fazer? Principalmente porque hoje também aumentou bastante, por exemplo, a prestação de serviço, terceirizado em uma empresa, mas não é um processo tão simples assim. Não é. E precisa tomar muito cuidado. Às vezes, há uma pequena confusão. Olha, então você é meu empregado, agora eu vou transformar você em PJ. A PJ utilização, ela não é permitida. Então, aí precisa muito cuidado. Agora, se você quer terceirizar um setor, não tem problema nenhum. Inclusive, permite-se agora na atividade fim da empresa, o que antes não era permitido. Mas tudo isso precisa sentar, conversar e fazer com muito cuidado para que não tenha prejuízo. Nem para a empresa, nem para os empregados. E a assessoria jurídica, ela justamente mostra o caminho correto, né? Exatamente. Exatamente. A assessoria jurídica, inclusive, se a empresa tem a intenção de ter determinada ação e essa ação for causar um passivo trabalhista para ela no futuro, é obrigação da assessoria jurídica falar, olha, esse caminho você não pode seguir, né? A orientação foi dada. Agora, às vezes o cliente insiste, mas ele está orientado que aquilo é um risco, né? Agora, você orienta, aqui não dá, vamos tentar um outro caminho que aqui é legal. Aí você deixa o seu cliente mais confortável com as ações dele. E a assessoria jurídica, na verdade, ela também pensa junto na solução de algum problema. Às vezes ela não enxerga ali o RH, não consegue ver uma saída, que a assessoria jurídica pode abrir os olhos e falar, olha, podemos fazer dessa forma, é uma novidade. Então, a empresa pode agir dessa maneira. Vamos elaborar os documentos e agir para que tudo corra bem, para a empresa e para o funcionário. Agora, por exemplo, às vezes a disposição, a intenção de terceirizar um serviço, através de uma prestação de serviço. A prestação de serviço, ela cria um vínculo empregatício com a empresa ou não? Não, não cria. Se a terceirização for feita da forma correta, como, manda lá o figurino da lei, né? Eu não quero falar muito de juridiqueza aqui, para que todo mundo possa entender. Ok, é um serviço terceirizado, não vai gerar um vínculo. Contudo, se a empresa contrata uma empresa terceirizada, eu sempre oriento o seguinte, fiscaliza essa empresa terceirizada. Ela está depositando um fundo de garantia do funcionário dela? Ela está recolhendo o INSS? Por que eu falo isso? Porque se a empresa terceirizada não age corretamente, lá, no futuro, vai gerar um passivo trabalhista para a terceirizada e a empresa tomadora vai ser chamada no polo da ação para responder subsidiariamente a essa ação. Então, precisa também tomar cuidado, qual é a terceira que você está contratando, peça os documentos mensalmente para que você não corra o risco, lá no futuro, juntamente com essa empresa, a uma condenação subsidiária. Então, a terceirização é permitida, mas também tem toda a cautela por detrás que a empresa deve tomar. Agora, hoje também nós estamos vivendo uma nova realidade, que é a cultura do empreendedorismo, muita gente partindo do próprio negócio, a pessoa trabalhou 20, 30 anos com a empresa, aí ela vai pegar aquele dinheiro e vai criar uma empresa, tem a cultura das startups. Onde que também é preciso tomar cuidado na questão jurídica? Isso, é importante essa questão, muito legal mesmo. Eu gosto de citar o Parque Tecnológico Sorocaba. Muitos não conhecem, não sabem nem que existe, e é um trabalho sensacional, maravilhoso. Entra no site lá deles que vocês vão ver. Então, as startups, hoje muito faladas, elas estão preocupadas com a criação, com o marketing, para que aquilo dê certo do negócio. É um sonho. Verdade, é uma grande realidade. Ninguém quer precisar de médico e nem de advogado, né? Só que ele é um profissional necessário, por quê? Nas startups, principalmente, que isso está muito, né, em evidência, e dizem que o brasileiro é um povo muito empreendedor, né? Então, é o sonho de ter um negócio próprio. Só que além do sonhar, além do marketing, né, a gente é muito criativo no nosso marketing, a gente precisa se respaldar juridicamente. Então, antes de você abrir a sua startup, você precisa se brindar de documentos que a startup precisa ter. Então, relacionadas à concorrência, relacionados ao contrato digital, relacionadas à compra digital. Então, existem N documentos que você se respalda juridicamente para que não tenha problema no futuro. Então, deixa a parte chata com a assessoria jurídica e fique só com a criação. Até porque não há fã de criar, uma inovação, e a cultura da startup tem nisso, né, de mudar conceitos, mas, de repente, ela pode esquecer essa parte, e o que ela, o produto que ela criou, uma concorrência também criar e dizer que foi ela. Exato. E aí entra um documento específico que a startup precisa ter registrado para garantir que aquela marca é dela primeiro, né? Então, tudo isso envolve a parte jurídica das startups. Então, o que é legal disso é que a criação, o investimento, que não é fácil, hoje existem empresas que investem nas startups, isso é muito legal, mas a assessoria jurídica é de extrema importância. Então, para concluir, sejam as empresas já estabelecidas, os pequenos, médicos e portos, mas, assim como as que estão nascendo agora, na sua visão, quem já está estabelecido como uma empresa, evidente, ela já tem uma cultura de tempo, mas a reforma trabalhista ainda tem muitos pontos conflitantes, né? E a empresa não pode deixar de ter essa orientação jurídica. Isso é verdade, muitos. Se para a gente, já requer muito estudo, mas ainda para as empresas... Isso, exatamente, o departamento pessoal em sintonia com o jurídico, né? Trabalhando junto, as saídas serão melhores, serão legais, né? A empresa se linda por eventual ilegalidade. Então, é isso que é importante. Não deixe para procurar uma assessoria jurídica a hora que a bomba estourou, que já você recebeu uma notificação da justiça no trabalho com o processo, que você terá que procurar uma advogada para apresentar uma defesa. Tenha uma assessoria preventiva. Eu, particularmente, gosto de conhecer a empresa lá dentro. O processo de produção, eu gosto de ver a produção, como é que aquela máquina funciona, como é que está o setor de segurança, os EPIs utilizados. Tudo isso faz parte da assessoria preventiva. Porque, onde os seus olhos enxergam irregularidades, você já chama a atenção do cliente e fala, olha, dá para melhorar, né? E aí evita que ele gere um passivo trabalhista futuro. Isso aí, nós agradecemos, conversamos com a advogada Renata Macedo Rangel, que é especialista em assessoria jurídica para as empresas, falando da cultura do empreendedorismo, de um ano da reforma trabalhista, que ainda existe muita coisa para ser acompanhada, ajustada e regulamentada, e sejam nos direitos dos trabalhadores, como também por parte das empresas. Principalmente agora que o Brasil está num momento de retomada, do crescimento econômico, né? Quanto mais mudança, há também muita confusão, que é preciso ordenar isso. Isso, com muita calma, com muita calma. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo, o sucesso para o seu canal, que também para a gente é um canal de cultura, de informação, entretenimento. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.